Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Para o Shabbat dessa semana, a gente vai dançar um pouquinho, se mexer. A gente vai dançar uma música que fala algumas palavrinhas em hebraico, que talvez vocês já conheçam. Vou contar para vocês quais palavras são essas. A música começa falando Yadayim, Lemala. Yadayim significa mãos. Yad é uma mão, Yadayim são duas. E Lemala é para cima, então a gente vai colocar as mãos para cima. Yadayim, Lemala. Depois, Alarosh. Rosh. Vocês sabem o que é Rosh? Não sabem? Rosh é na cabeça. Muito bem! Então, ela canta. Yadayim, Lemala, Alarosh, na cabeça. E depois, ela fala do Kutafayim, dos ombros. Depois, ela conta Ahadsh, Taim, Shalosh. Um, dois, três. E, por último, a música também fala sobre os Einaim, que são os nossos olhos. A gente vai se esconder, fechar nossos olhos. Então, preparados para essa dança. Então, aquece a mão, aquece a mão, aquece os braços, braço para cima, aquece as bochechas, aquece o sorriso. E vamos para a dança! E aí 2, 2, 1, 2, 3 2, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Muito bem! Esperamos que vocês tenham gostado. Para dançar de novo comigo, é só voltar o vídeo e dançar mais uma vez. Um shabat aló muito especial para vocês e muito animado. Um beijo!